Vamos cantar um grande sucesso do grupo Caretas Vento Norte O vento sacode e levanta a poeira Espalha o lixo e encrespa o mar Começa a varrer a sujeira da perna Adição do fogo pra quando queimar Batendo com força, castigando o sujo Sujando a quem quer ser limpo demais Sofrando a orelha de quem sabe menos Empurrando a frente a quem sabe mais Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor Justifeiro bendito Ensina a viver nesta terra Carente de paz e amor Castiga a burrice ao surdo desde o mundo Trazendo do Norte um cheiro de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se agita o som que ele faz Chegando com a força do povo nortista Que aprende criança a sofrer e lutar Parrendo com força sujeira e a preguiça O vento do Norte chegou pra ensinar Vento Norte Vento Norte Tradutor Tradutor Justiceiro bendito Ensina a viver nesta terra carente de paz e amor E quando quiser Ele logo derruba Os altos coqueiros que tem que cair Fazendo a limpeza e dentro de casa Sobrando tá fora o que tem que sair Trazendo um canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra queimar Ele quer assumir o lugar que é seu Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor Justiceiro bendito Ensina a viver nesta terra carente de paz e amor Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor Justiceiro bendito Ensina a viver nesta terra carente de paz e amor Valeu, obrigado Obrigado Obrigado.